Hoje a receita é um dos meus cortes preferidos de carne, é Prime Rib, um Prime Rib de qualidade extrema porque é carne JP Boutique de carne. Você está no meu canal, eu sou o Chef TV Show e também está no especial JP. Vem comigo, vamos botar carne para chorar na brasa. Eu tenho aqui comigo hoje um Prime Rib, que é um corte que está lá na costela do animal, também é chamado de filé de costela, o bifeante que está ligado aqui ao osso. Então, esse corte com osso, bifeante com osso é chamado de Prime Rib. Se o osso for maior aqui, aquele corte grandão que você conhece com bastante osso é o Tomahawk. Então, é a mesma carne, só que o comprimento do osso determina uma nomenclatura diferente. Dá uma olhadinha aqui no marmoreio da peça. Essa é uma carne reserva JP excelente. Olha o nível de marmoreio. O marmoreio é essa gordura entremeada. Dá para ver que ela está por todo o corte, nos dois lados. Então, isso é gordura. Gordura é sabor e suculência. Então, a carne, à medida que vai assando, essa gordura entremeada vai dando mais suculência e sabor para a gente. Beleza? Então, eu vou reservar a carne por hora e eu vou aqui com os pimentões. E o acompanhamento hoje vão ser pimentões grelhados. Então, como eles têm um tempo um pouquinho diferente da carne, eu vou começar com eles. Eu vou pegar esse pimentão e eu vou abrir ele no meio. Eu vou pegar ele e cortar bem no meio e vou abrir até o final. A gente vai tentar deixar ele preservado nesse miolo. Então, eu vou deixar ali a parte verde e vou vir tirando as sementes e também os veios do pimentão. Só que não posso cortar ele porque a gente vai rechear ele. Então, se a gente furar, o nosso recheio vai escapar. Então, eu vou tirar aqui as sementes junto com os veios do pimentão. Então, esse aqui está pronto. Eu também vou pegar aqui pimentões quadrados. Porque como a gente vai botar eles na grelha assim, cortados na metade, se a gente pegar aqueles pimentões que são cônicos, ele vai ficar trabalhando. Então, não vai dar certo. Então, escolha pimentões quadrados. Outro fator importante também é a escolha do pimentão. Você pode ver que no mercado você tem o pimentão verde, o vermelho e o amarelo. Geralmente, os pimentões vermelho e amarelo, que são os que eu tenho hoje, eles são mais caros. Mas isso tem um porquê. Eles são o mesmo pimentão. O pimentão amarelo já foi verde. O vermelho também já foi verde. Se você for no mercado, você pode perceber que lá na gôndola, às vezes, no pimentão verde, tem um pimentão se transformando em amarelo. Ou seja, ele está amadurecendo ainda depois de colhido. Esse pimentão, ele é mais maduro, ou seja, mais doce, mais suculento do que o outro. Até por peso, se você pegar um pimentão verde na mão e um amarelo ou vermelho, ele vai ser mais pesado. É por isso que ele é tão caro, porque ele custa R$16, R$17 por quilo. E esse pimentão, por ter mais água, por ter mais suculento do que o outro, é também mais caro. Só que toda essa maturação do pimentão faz efeito na hora de você degustar. Esse pimentão, em questão de sabor, é muito mais doce do que o pimentão verde. E também, ele é muito mais digestivo, ele não vai dar aquela enjoação em você, não vai ficar arrotando o pimentão. Então, se você puder optar por pimentões amarelo e vermelho, você vai ter uma receita com muito mais qualidade. E isso é a influência de preço. Por isso que ele é mais caro, porque o pimentão amarelo e o vermelho já ficaram maduros. E o verde ainda está verde, é colhido prematuro. Bom, então limpei os dois pimentões, vocês podem ver que esse aqui, ele até está mais para baixo. Ele devia ter ficado mais assim, como ele era um pouco cônico, ele ficou mais para baixo. Mas esses aqui estão perfeitos, a gente pode colocar recheio aqui que não vai espalhar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nesse pimentão com um pouquinho de azeite extra virgem, todos eles, certo? Sal de parrilha. E eu vou entrar com eles direto na brasa, vamos lá preparar a brasa. Vamos levar os pimentões para lá. Com o lado que a gente temperou, a gente vai entrar na grelha, porque a gente quer agora que eles deem uma amolecida e comecem a cozinhar para depois a gente rechear. Por que esse processo? Porque a gente vai esquentar o pimentão, ele vai ficar ainda mais adocicado, vai ficar mais molinho por dentro e também vai ficar quente, porque quando a gente jogar o recheio, a gente vai querer que o recheio reaja imediatamente, porque vai ser recheado com ovo e queijo. Então o queijo tem que derreter, o ovo tem que cozinhar. Então se o pimentão já estiver quente, melhor. Então vamos deixar eles aqui grelhando uns dois minutinhos, três minutinhos que é o suficiente. Em dois minutos ele já tostou, o sal já foi absorvido pelo pimentão e agora a gente vai ir pousando eles aqui na nossa tábua, que a gente vai lá rechear para voltar com eles para a brasa. Essa corzinha do tostado, além de ser maravilhosa, bonita o olhar, ela levanta um cheirinho muito gostoso na cozinha. Com os pimentões para cá, chegamos aqui, então eu tenho aqui ó, queijo mussarela fatiado. Você pode utilizar aquele já ralado, mas se tiver o de fatia também não tem problema. Vou dobrar eles e vou entrar no fundo do meu pimentão. Queijinho na base, agora voltamos lá para a parrilha. Devolve o pimentão ali para esse nosso queijo derreter. E já já a gente continua recheando o pimentão. Pode deixar ali. Enquanto os meus pimentões vão chegando, eu vou botar o meu prime para chorar na brasa, porque já está na hora. Eu não salguei a peça, a gente vai fazer uma salga de finalização hoje com flor de sal. Então é só botar ele na grelha. Vem comigo! Enquanto o prime vai começando a tostar na churrasqueira, eu vou começar a finalizar o meu pimentão. Eu vou entrar com um ovo, que é delicioso, o pimentão recheado com ovo e queijo. Eu vou quebrar ele aqui no recipiente, porque o ovo pode estar estragado, né? Então se a gente quebrar lá, vai estragar toda a receita. Então quebra aqui para conferir. O ovo está bom, então vamos lá para o pimentão. E para temperar o ovo, um pouquinho de sal de parrilha também, bem que o queijo também já é salgado, né? Agora que o pimentão já está chegando no ponto, a gente vai levar ele para o segundo andar, para ele só ficar aqui de boinha, esperando o nosso prime ficar pronto. Pode ver que a nossa gema ainda está molinha, mas o nosso pimentão, se ficar lá embaixo, vai passar. Então a gente vai subir aqui para o segundo andar, para a nossa gema chegar no ponto, deixa ele ali descansando. Agora só vamos esperar o nosso prime finalizar. Olha que maravilha! Eu vou agora dourar um pouquinho o lado da gordura. Ó, douramos a gordura para ela dar uma derretida boa e também caramelizar. Agora esse lado aqui ainda está vermelho, que é o lado do osso. Eu vou dar uma aquecidinha nesse lado do osso também, beleza? Então só vou virar o prime aqui e vou voltar ele aqui do ladinho, que é a maior exigência de calor, para dar uma douradinha de um minuto no osso. Ó, trabalhamos todos os lados do nosso prime para ele ficar caramelizado por inteiro. Agora a gente vai subir para o segundo andar da nossa parrilha para acertar o ponto. Então deixa ele ali e o nosso ovinho também está finalizando. Pimentões chegaram lá, o nosso prime já foi para o segundo andar, já descansou também, já está no ponto certo, então vamos buscar todas essas delícias. Ah, que prime, meu pai do céu, coisa linda, no pontinho certo. Carne descansando, os nossos cimentões estão ali, eu vou querer gratinar aquele queijinho parmesão que a gente jogou por cima, então eu vou utilizar o maçarico, ó, foguito. Vem comigo! Delicioso! The best of! O que mais eu gosto na parrilha é que em pouco tempo a gente tem um rango incrível feito com técnicas avançadas e de uma forma espetacular. A gente hoje usou a parte de grelhar, a parte de assar, porque a gente subiu tanto o pimentão quanto a carne para o segundo andar da charraceira, a gente usou a técnica de maçaricar, que é o gratinar, né, de forma mais rápida com maçarico. Então, nesse especial da parrilha eu te ensino várias dicas de como assar carne de um jeito que a gente só faz aqui. E agora vamos picar então esse priming, olha que maravilha! Isso é espetacular! Só a parrida dá para a gente uma carne suculenta ao extremo por dentro. Mas com uma reação de maçarico incrível e completamente caramelizada, liberou os açúcares, está demais! E está, ó, bem aqui por cima, aqui, ó! Então vamos levar os nossos pimentões recheados ali para cima, fazer o contraste de cores, botar um amarelo e um vermelho do lado de cá, um amarelo e um vermelho do lado de lá. Essa carne ainda não foi temperada, né, porque a gente vai finalizar. Então agora eu vou vir com uma florzinha de sal e vou finalizar a salga dessa carne. Você pode ver que a flor de sal vai caindo na carne e vai sendo absorvida pela carne. The best of! Olha esse pontinho incrível dessa carne. Eu também vou aproveitar e vou pegar um pedacinho dela aqui, ó! E vou pegar também um pedacinho desse pimentão. Dá uma olhadinha aqui de perto nesse pimentão. Queijinho gratinado, ovinho daquele jeito também. Será que esse como aqui está bom? Olha isso! Meu Deus! Saúde! Saúde, saúde! Eu achava que pão com ovo era o meu prato preferido. Quem sabe agora, prime rib com ovo e pimentão seja meu novo prato preferido. Suculência da carne aliada à suculência também desse ovo ao ponto. Queijinho embaixo fazendo puxa-puxa. Que prato incrível! Gordurinha. Aquele ponto que a gente adora. Maciei. Maciei da carne. Meu Deus! Isso é JP! Se você quiser fazer essa receita na sua casa, é simples. É só pegar essa videoaula de hoje e replicar. E já passa na JP, compra essa carne maravilhosa. Lá tem prime rib, tem tibone, tem short rib, tem cortes com osso, sem osso. Mas o que todos têm em comum é que é uma carne nobre com marmoreio incrível e é o seu lugar na carne de qualidade em Criciúma. Se quiser interagir comigo e sugerir receitas aqui para o canal, vai no PV da Ponte ou no Chef TV Show no Instagram e deixa lá sua sugestão. Se quiser essas receitas na sua casa, me marca. Aqui abaixo tem todos os ingredientes que a gente usou na descrição e também links de conteúdos exclusivos. Um abraço, até a próxima. Está até difícil finalizar esse vídeo porque estou com água na boca. Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Vem, vem, vem. Ai, puxadinha. Ai, o queijinho, o queijinho. Será que derreter o queijinho? Puxa a puxinha. Ai, puxa a puxinha do queijo. Puxa a puxinha do queijo. Puxa a puxinha do queijo. Tô com o olho meio... meio zarolho. Cara pessimista, cara. Difícil trabalhar com gente aqui.